Ó galera, tamo aqui em Santa Clara, salve ó, a gente vai pro Rio agora, que é a venda, ó o carro aí, a praça, aí ó Ó, a gente vai lá no Rio, Santa Clara aí, velha, no mercado Aí os caras de moto, ó E aí Rede Globo Agora tem as vendas lá pra cima, até outra praça, quando a gente voltar a gente gravar mais Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem de comer E aí E aí O povo feliz E aí Oh, vida de gado O povo marcado E aí O povo feliz Olha o Rio, rapaziada Aí ó Dia funda República deい É duro esa IP車 É duro tanto ter Que fille Caramba Busca É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar Aê Rapaziada, vamos ali Eles estão ali, eu estou andando aqui No meio do mato Aqui ó Cuidado com os bichos Aqui tem onça, aqui tem tudo Tem onça, leão Tem hipopótamo Tem tudo aqui É o mato Para Perto de todos os santos, fazenda Mata burra Só salvinho Tá bom aí Só uma palhinha para vocês Toma esse buraco aqui Se um carro cair aqui Não tem volta Tem que tomar cuidado com as onças Olha lá Deve ter onça Falou rapaziada Tamo junto É nóis Ele está piscando Está descarregado Não, ele está gravando Pegou nem um carro d'água Não saiu nem um carro d'água E entra dentro da água Desgaste Está com medo? Isso aqui fura Ele corta, ele corta Ele corta Olha como o cara tem que jogar Tem cara boa aqui A bicha chega a descer e arredondeia Alí, viado Será que vai conseguir se descer? Pode passar aqui Se queimar a perna vai ficar Vai, Luque Pisar errado Você vai ver só Esse cara bateu o ovo Em cima de uma pedra E está aqui Porra, viado O que é isso aí? Olha lá Olha, como é que eu vou chegar aí? Pegou já Pegou um lá Pegou já Pegou ali Já pegou um, pai Cadê o pote para pôr É que aqui não dá para pôr Não dá para dar Só no amp Tem o bagulho Grava no amp Então, aperta Para a gravação Cala Música Eu achei que eles iam pescar do lado de lá, da para ficar mais perto Não, o cara vai chegar e vai fazer uma macumba lá para o peixe ruim É? Vai jogar uns bagulho Como é que faz aí para jogar a tarrafa aí, daí? Vai deixar escapar O peixe vai dar um pulo aí Morde a cabeça dele Morde a cabeça dele Morde a cabeça dele Cuidado aí, mano, essas pedras aí E bora, Juninho Vamos Fica aí, vamos pegar a garrafa na mão Luz de viado, ele vai descer Fica aí, Luz 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 Amor Fezou, hein? Fezou, está cheio de peixe, cara Cheio de lampo Cheio de peixe, mas pesou só sobeu dois, um do outro, um fugiu a garrafa ali tá cheia de diabo? não ralou pega aí pra mim, aí no pé da pedra aqui ó ai o novo já pegou as pirrabanda que não nega na roupa, ó ó deixa eu levar lá vamos ajudar ele a passar a linha aí olha a Patrícia de Beverly Hills o cara já espantou os peixes tudo caralho ai ó e o bicho já pega e já mata na hora já porque o outro ali pegou e escapou de novo aqui fio, aqui pega aí na mão fio, ó acabei de pegar um na mão aqui ó aí boca aberta ó, peguei no dente ele pulou e eu já grudei ele já ó aí você pegou treino no dente? lá ele não tá morto já tá estrangulado ainda cuidado ai Davi não eu quero ver pera aí eu vou dar pra sua mãe mãe só botar pra passar mãe só botar pra passar mãe que pegou? binho 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 dá pra vanuzalar mano? é não tá dando pra ver? vai fio o bicho é cagão viu? já tava lá atarrava isso aí viado você não pegou não tá aqui embaçado cara a gente quer quebado no dente? cadê? cadê? calma aí cara, tem várias pedras aqui viado oi tu jogou aqui né viado? eu vi aí pega aí a peixe aí pra vocês comerem tá vivo cara isso aí tá na cabeça de Daniel calma aí viado, deixa eu pegar uma aé fundo aqui cadê a chave do bobo? tá colocando bobo? oi oi joga aí viado deixa eu subir ali na pedra ali pera aí vai vai olha o dezeno homem que sabe pescar ainda vem comigo vem comigo que não se enrola rapaz vamos ver se sai alguma coisa ali de graveto aqui vamos ver, vamos ver, vamos ver tasty vc ai não veio nada não cuanto f하다 p.k.a. 1 cocer da carmina roma aí sãs ele só foi a pirua do outro lado já de fazer nada ai apanhando Elas apanhando u sãs pa tu nunca caem junto pode vir meu rapaz que banja aqui é embaçado vamo ele pé de banho ali mesmo ela é pu do Caralho, do nada o bagulho é fundo, velho Aí é fundo, velho Aí é fundo Não, mas fundo, fundo, me cobre aqui O que é mais raso? O capitão lá ganhou Filma, Célio Filma, Célio Filma, caralho Olha, eu peguei Olha a mansão do homem Será que isso aqui dá 100g aqui, pai? Vem aí Deixa o Rafa ver nesse vídeo Que você vai ver só Foi a emoção da peste Eu pensei que eu tinha pescado um tubarão Não, deixa eu ir embora não Ei, Lu, você vai tirar o peixe não? Vai largar embora Vai largar embora Ave Maria Aí agora vai mais não Agora não vai mais não Já pegou o peixe que dava fazer um perniado Já pegou peixe patrão, cara Olha o meu que é Ave Maria Olha o peixe como pescou Meu Deus do céu Aqui, ó, eu peguei de mão Certo? Peguei com a mão E quem dizer que eu tô mentindo vai embora a pé Já tô avisando Aqui não mente não, inventa, né? Eu peguei a pé E quem falar que eu tô mentindo vai embora de pé Uma vez eu vi mais ali Eu vi com a cara Vamos lá Olha lá um desafio Ô rapaz, não bota o treino de sua mão Não bota o treino de sua mão, né? Vamos lá Olha essa ideia ficou da hora, hein? Viu bem lá Bora Zé Lito, joga isso aí logo Essa... A brama tá mais gelada do que essa brama A brama tá em cima, né? A brama tá em cima, né? A brama tá em cima, né? A brama tá embaixo Eu tô embaçado, né? Tô vendo Tô vendo Eu já peguei dois Eu já peguei dois Vou até agora Eu não jogo em toca de pé Eu peguei aqui, ó Deixa eu pô lá Essa daqui tá meio quente também Bora, Nu Pega um peixe aí pra calar a boca desses caras, Nu Vamos aí É que eu tô olhando vocês Passando vergonha, né? É O que é, meu parceiro? O que tem aqui, meu? Cadê esse, Léo? É pra comer mesmo que eu tô olhando, né? Será que tá gelado? Será que tá gelado? Então meu pulo tá gelando pra lá pra cá, é? Ó Acabou de abrir um lá daqui Ô, o senhor foi procurar aí, né, senhor? Ó, os pulos tá ali, pô Deixa eu botar pra lá Tô Será que ele vai aguentar na água que não pegou, não? Não Acho que ficou lá naquele canto lá, ó O que que tu não deu? Não, tá de pontacinho aqui, hein? Sério, eu quero entrar Entra Entra Cai dentro Sai da cabeça, né? Sai da cabeça, né? Sai da cabeça, né? Quer ajuda? Quer ajuda? Nada Vem, filho Vem, filho Pegar sua cerveja aqui, ó Vem, filho Pegar sua cerveja aqui, ó O patrão chegou, né, filho? É fundo, Léo É fundo, Léo O que que você agora? Vai jogar na cabeça dos meninos Não vai abrir, não Pegou muito pouco Pega a margem Tem que pegar, tipo, metade? É Vai jogar, já Ó, Juninho Vai pegar a tua aí, ó Não precisa botar muita força, né? Só jogar, Léo Porque ela já vai... O peso já abre ela, né? Tu dividir um mês já foi Ó Não precisa botar muita força, né? Oi Cala a boca, porra Você não, né, Lua? Você não, né, Lua? Puxa o bagulho logo E a pessoa... E a pessoa viu o quê? Pegou o peixe aí? Engarranchou lá embaixo Engarranchou Engarranchou Ô, Lúcia, mas você não tava coisando ali? Sim, mas aí eu tô indo pra cá Porque lá também tá muito coisado Só lama E aí Ê, mina da desgana Com medo de jogar o celular junto, velho Aí tu jogava o celular... Ô, pai Vai, Lúcia Tá gravando aí, Lúcia E acorda Deixa assim É, pra deixar frio Os caras de São Paulo, hein? Não dá pra não pegar no pescoço Ou quando é o cara com a chapa Vem, pai Motoboy sabe jogar tarrapa? Motoboy Só pede pra fazer rabo no canto A gente tem que botar na boca aí Só pede surja É, caralho Quase que é A boca do cara tem chapa aqui na E ao de jogar o dentro vai junto É, mais, mais É, mais Agora joga É, aí sim, mano É, o peixe aí 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 É, o peixe é o melhor que eu Melhor ainda se vi um peixe É, o peixe é o peixe É, o peixe é o peixe Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ô, tá de brincadeira, é, caralho Vamos ver se vai vir peixe ou vai vir lamba, hein? Peixe dos topões vai ficar numa putaria dessa aí Oh, mentira, mostra o pão Chega a ver o barro, ó Saiu cheio de folha É, Léo, vem porraxa, trouxa É, foi tudo né, Nuno Aí não mete não, aí inventa Ô, garoto Mano, vai Oxe, isso aí tá vivo ainda Vem por a garganta Vem por a garganta arrancada Vem por a garganta arrancada Vem por lá, Lúcio Vem embora, Lúcio Vem por aí, Lúcio Vem por aí, Lúcio Não é pra ir batendo É pra esperar nós passar a vinha Cadê a tuta Rafa? Saiu batendo na água Os peixes fugiram tudo, né? Tá ali, Tino Beleza Tá ali mesmo, aí, ó É aquela... É, é, é Deu o cheveto? Tá ali, ó É 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 Aqui a vida da Bahia é assim, ó É só alegria, é só limpando peixe, pescando e comendo Não tem coisa melhor, né Maria? Não, tem coisa melhor não Grava Maria Dá um salve aí Salve a eu Dá um salve no canal Vai ficar legal Olha o peixão aqui, ó Esse aí é bem grande, hein? Grande obra de Maria, né Maria? Esse aí é qual? Grumatar E esse daqui? Pilápia Pilápia Aí, ó Bebe isso primeiro Bebe isso primeiro Aí, ó Bebe isso primeiro Meu Deus, de novo isso aqui? Bebe isso Bebe isso Não enrole, Juscel Mas o Juscelio preferiu Porque o moé com o chavadinho Ela compra cheio de chavadinho Ela pode usar a cara dele Bagoinha ruim demais, cara Como que assim? É um pouco picada, não engole Dá um gole nesse Dá um gole nesse E você bebe esse Você dá um gole e bebe junto É alho? Não Alho? Não engole não, caralho Bebe junto É, o Baloguinho não é ruim É, o Baloguinho não é ruim Mas também não é bom Também não É ruim, mas não é bom Não é ruim É ruim, mas não é bom Aí tá numa vida boa, hein, filho Tá assando carne, né? Tá assando carne fora do fogo É, ela fica bebendo aí, ó Para de beber, quando eu sinto que eu tô bebo eu já paro Agora o cara que não fica bebo é aquele ali, ó O homem que não fica bebo é ali, ó Aqui, ó, nós vamos no gengibre Gengibre? Como é o nome disso aí? Gengibre, gengibre Bora, Juninho É necessidade da gostosa que nós vamos Aí, louco Ó, agora Esse peixe aí não vai assar fora do fogo não, louco Puxa ali o negócio para dentro ali, a brasa, caralho Aqui eu tenho de pescar e ainda vim para assar o peixe para os caras Tem de pescar e ainda sai, louco Ainda sai, né? Ô, Juquinha, cadê a Juquinha? Ô, Juquinha Olha, você bebeu o suco e não deixou para os outros, até agora Não vai assar com a Larissa, não, não vai assar com a Larissa Não vai assar com a Larissa Que nem vai assar, você não vai morrer com a garrafa de arco Olha o que é fiaba, amor Olha lá na garrafa, ó Não foi tu que pegou isso aí? Não, foi tu Que hora você pegou, que eu não vi você pegou Abre aí a garrafa Ah, tem que abrir por baixo, é? Quantas horas tá lá isso aí? Desde o que nós chegou Solta Calma, viado Vamos ali Vamos saber, viado Ó, estamos aqui Rui Barbosa Santa Clara, Rui Barbosa Na Pedreira Nesse rio aqui, maravilhoso Deixa eu mostrar pra vocês Ó, que rio top É Grava aí os moleque aí na água Olha, Pes, dá um salve Dá um salve Ei, Davi, dá um salve no vídeo aí, ó Pes, dá um salve no vídeo Bora, Pes Tá aí, ó, o vídeo gravando aí pro canal no YouTube Grava você Salve Já era, depois eu vou postar lá, eu te mexo, tá? Olha a pedra Pesa na pedra Pesa, olha o meu pé aí, ó Pesa no meu pé Bora, Pietro Pesa no meu pé Pesa no meu galá, gente Pesa no meu pé Pesa no meu galá Pesa no meu galá Bora, Fernanda Bora, Fernanda Salve Olha lá, Lu Pega o Dom, olha a pedra Pega o Dom Essa gangua está pesada, Benítez. Ei, 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 Pietro, não brinca. Deixa ela. Bora, Mãe, deita aí. É a Jusceli segurando ela no colo, mano. Olha, Mãe. É as inventações dele, né, Mãe? É a Jusceli. Ô, Luan. Ele está lá em cima, lá, viado. Sai. Olha só, mano. Bora, mano. Sai. Venta ali, ó. Venta ali, ó. 14%, viado. Venta. Eita. Espera aí, rapaziada, ó. Estamos de volta na área. Aqui é o João. Salve, salve. Segue lá no nosso canal. JS Gameplay. Dá um salve aí. Tem o filho do Luan, ó. Salve, hein. Um rio aí, ó. Ela nem é a Amanda, não. Ela nem é a Amanda, não. Ela não é a Amanda. Tá vendo, ó? Vizinho. Galera. Nadada. Dá um salve, dá um salve. Salve, Santa Clara. Olha, amiga. Olha, amiga. Olha, amiga. Olha, a tia dele. Toda vez que não me ver, me chamam de agradecer ela. Você me diga? Era morena. Era morena. Era morena. Vamos dar bem. Vamos dar bem. Os carros aí, ó. O rio. Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui que nunca viram a Cancela. Não sei se... Ai. Não sei que vocês sabem o que é a Cancela. A Cancela é aquilo ali. Deixa eu ir correndo pra gente... Consegui pegar aqui. Abre da Cancela. Pra não... Pouco tempo de gravação, né? Que ela cancela, ó. Você pega, abre, cancela. Pro carro passar. Louco, né? Esse bagulho aí. Da hora demais. Ele tem lá pra cima, no meio do mato aí, ó. Tapinho pra caralhinha. E é isso aí, ó. Vamos agora correr, rapaziada. Que a onça tá vindo atrás de mim. Ai, ai. Viu, é linda, hein? O povo ali... Tem que ir de Letícia. Vanessa de Vanusa. N daí, eu não sei de onde eu tirei. Nãe. E aí? Para ela. Tá bonita. É, eu não sei de onde você tira mais. Não. Né, não é, não. Cada um na terra. Todo mundo fica berada, beba... Ó o bebê dormindo aí, ó Salve rapaziada, é isso aí, né Tamo junto, valeu Dá um salve, Heloísa Todo mundo aí no Rio Se inscreve no canal Deixa aí não, ali tá Eu coloquei um trem ali pra pegar as piabinhas Tchau, obrigado Rapaziada, o bode aí, ó Pega o bode do homem não, moço Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí o bode, ó Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Ó, bonitinho Rapaziada, vou pegar a piaba agora Aí que é piaba, menino Só felicidades, ó Eita, poxa Eita, menino Agora deu bem certo pra mim Eita, ó Só piabão E as piaba aí, ó Que é piaba, velho Agora deu bom, ó Achou, João? É de novo essa Dá lá pra Maria Dá lá pra Maria de novo Ó, Maria Pega, parceiro Pega, parceiro Dá um salve aí, churrasqueiro Salve Não, não, não Não, não Ah, tá E aí, ali também É assim É assim Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa Engrenagem É duro tanto ter que caminhar